Música Já não está muito longe Pronto, pedi você Tá bem Peraí Lá em Boston Quando eu fui mordida Eu não estava sozinha Minha melhor amiga estava lá E foi mordida também Não sabíamos o que fazer Daí Ela disse Vamos esperar acabar Na real podemos ser poéticas E enlouquecer juntas Ainda estou esperando a minha vez Ellie O nome dela era Riley e ela foi a primeira a morrer E depois foi a Tess E depois o Sam Nada disso foi culpa sua Não, você não entende Eu tive que lutar muito para sobreviver E você Haja o que houver Você está sempre lutando por alguma coisa Eu sei que não é o que você quer ouvir agora Promete para mim Promete para mim Promete para mim que tudo o que você disse sobre os vagalumes é verdade Eu juro Tá 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 Promete para mim 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 Promete para mim